Nada de cadernos, livros e sala de aula. Os alunos da educação infantil da escola professor Jairo Grossi se despediram do ano letivo, fazendo aquilo que mais gostam, brincar. Essa foi a festa de conclusão do ciclo básico, já que daqui a pouquinho eles ingressam no ensino fundamental. É um momento só deles, onde tem uma festa que é diversão, criatividade não falta, né? E esse ano nós escolhemos o fantástico mundo do segundo período. Foram três turmas participando, cerca de 60 alunos entre 4 e 5 anos de idade. Mas antes da diversão, é claro, a prioridade é se alimentar. Essa foi a estratégia adotada pela equipe da escola para garantir também o bem-estar da criançada. Eles se soltam, se liberam perto dos colegas, dos amigos da escola. Eu acho que é o momento ali que eles mais se sentem à vontade. Eles ficaram encantados, desde o dia que nós falamos da festa, que apresentamos, que falamos que seria aqui no Play Kids, que é um espaço que eles gostam muito, com diversão, com brincadeira garantida para todos eles. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes. O convite da festa, por exemplo, foi acompanhado de uma camisa temática. Super-homem para os baixinhos e Mulher Maravilha para as garotas. Até os professores entraram no clima. O coração bate forte e, ao mesmo tempo, apertado. Porque é mais uma turma que a gente está entregando. E, graças a Deus, a gente tem a consciência tranquila, um momento importante na vida deles e na nossa também. A solenidade oficial de conclusão da educação infantil será no próximo sábado, com direito a disco de ouro, tema escolhido pela escola como simbologia ao mérito de cada aluno. Afinal, venceram mais uma etapa da vida. Enquanto isso, a festa por aqui continua. Eu estou me divertindo muito. Eu venho aqui para brincar, comer salgadinha, comer batata frita e para beber coisas. Eu vim aqui para comer, tomar refrigerante e brincar. Porque eu venho aqui para brincar nos brinquedos.